Eu tô pra cima da roça aqui em São Paulo É um piloto, né? Aqui já faz parte da minha renda também A gente vai mostrar aqui Os pés de cacau seu, né? Pronto Companheiro aqui a gente vai olhar Aqui é planta minha Já foi planta minha, esse cacauzinho aqui tem 4 anos Certo Eu plantei e graças a Deus já tá produzindo Aí já tô colhendo alguma coisa, ó Certo 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 Cacauzinho aí eu plantei em 2017 Certo Plantar em 2017 Só que o zelo foi pouco Não tem a condição, entendeu? Uhum Aí fui zelando devagarzinho Mas graças a Deus agora já tô colhendo alguma coisa Aqui é novinho Esse aqui tem um ano Esse aqui tem um ano Aí tá com um ano, mas graças a Deus já tá produzindo É Aqui bonitinho também Desenvolve rápido mesmo, né? É É Aqui desenvolve rápido É muito importante Importante mesmo Na enxada, na roçadeira aqui Vai dando pra levar devagarzinho Uhum E também 651 também aqui Já tá produzindo É isso aí Esse Essa é a luta do agricultor familiar, né? Aqui tem mais novo também aqui de um ano Tá pela O desenvolvimento mais rápido Hoje a tecnologia Tá botando a florzinha agora Isso Ele fica um formato bonito As plantas Resistentes E a galinha que está ali São galinhas Ali de um ano ali também Botando ali, ó Ali, né? Esse aqui de um ano também Dá uma registrada Todo esse cacau é 651? Todos eles aqui é 651 Certo Eu uso mais 651 Faço de algum outro também pelo meio Mas O preferido mesmo aqui é o 651 É E o E o rebaixamento O senhor vai fazer, não? Ah, eu vou fazer Já Pra poder fazer Fazer o rebaixamento dele, né? É, fazer o rebaixamento dele Dá uma poda Aqui, senhor Pony Que coisa linda aqui É porque das folhas não tá dando pra ver Mas, ó Que coisa linda aí Cacau de um ano aí Tá lindo ou não tá? Tá bonito, tá bonito Está produzindo bem E é uma boa qualidade, né? Cacau de um cravo da Índia aqui também Pronta a minha aqui Prontei também Esse craveiro que ele plantou, né? Tá com 2017 aqui também Então Você tá vendo? Que é o famoso cravo da Índia Cravo da Índia é esse Então Acredito que daqui a dois anos Ele já tá com quatro anos, né? Tá Ele tá com quatro anos Não, mas Ele já tem pé figando, olha Já tem pé botão já Quatro anos, ó Quatro anos ele já tá Botando alguma coisa, ó Depois vem a ver aqui Com quatro anos Da mesma idade aqui Produzindo bem aqui É isso aqui Coisa linda aqui também Tá bonito, tá bonito Parece que tá fazendo Uma podazinha o negócio É porque às vezes a condição É verdade É verdade Às vezes não dá pra fazer tudo de vez, né? É Mas aí devagarzinho A gente pedindo força Deus Pedindo autorização aqui Isso a gente vai vencendo aqui Certo Entendeu? Esse daí tá aqui É Peguei ele aqui Tá bonito ele É assim a luta, né, companheiro? É a luta do dia a dia, né? É a luta Não pode desanimar, não Tem que ir Devagarzinho Olha que coisa linda também, viu? Mesmo Mesmo Esse daqui é o quê? Que cacau é esse, hein? Não Não reconhecemos muito, né? É isso aqui Realmente eu fiz aí Mas eu sei o nome dele Só que agora É clonagem É porque hoje Adaptamos mais com 651 e 319, né? 319 Ele tá podre não Isso aqui É um tipo de purgão que fura Dizem também que é um passarinho Eu nunca Nunca vi ele A arapaça Dizem que ela fura também Aí tem um purgão que ele entra pra dentro aqui Ele faz isso É só pra buscar a ceva, o mel do cacau E o cacau fica perfeito Ele só faz Pro descer casca Porque ele também já está maduro Cacau já maduro Olha aqui, Sampone Ele tem quatro anos aqui produzindo Certo Craveiro aqui, ó Da Índia, né? Tá com quatro anos Quatro anos já Votando Tem bastante cacho, né? Então Esse é o cravo da Índia Esse aqui é o BM aqui A gente trabalha com ele também Pra usar o BM Ele é bom também, entendeu? Certo, certo Ele esgalha muito Aí eu estou Entendeu? Aí eu já estou dando um basta nele também Que é pra não É o BM Trabalha mais com 651 Certo É que ele é um Ele baixa muito, né? Ele baixa muito Você vê que ele está no chão aqui, ó Certo Agora ele carrega Ele carrega aí Eu posso ver com esse pezinho aqui Ele está meio trato um pouco Jogou uma mão de adubo Mas ele Tem vários birros por aí Certo É o BM, né? Esse aí é o BM BM As cabaças crescem bastante, né? Esse aqui é o famoso 1319 Esse é o 1319 Aqui, ó Cacau 1319, né? Ele está aqui com a idade de? Esse aí está com a idade de 3 anos 3 anos Então aqui é dois pés, viu? Um é 1319 O outro é 651, né? É, o outro é 651 651 Então são dois pés Duas clonagens E essa clonagem aqui mesmo Quem trabalha com ela é eu Aqui é eu que faço de tudo Aqui não tem dinheiro pra pagar Entendeu? Aí eu trabalho com tudo aí Certo Faço clonagem, faço poda Faço tudo aí Tudo, né? E essa que é a vida da gente agricultor, né? Porque a gente tem que aprender o manejo A gente mesmo tem que fazer, né? Porque o custo de vida é caro O custo do manejo da roça também Hoje não está favorecendo Principalmente no caso do adubo, né? Que está muito caro, né? Eu comprei um saco de adubo semana passada Não pude comprar dois ou três sacos Comprei um saco de adubo só Comprei a 350 reais por saco Aí, tá vendo? Então é um horror Aí você hoje está vendendo Um arroba de cacau de quanto? Arroba de cacau hoje está a 170 reais Aí, tá vendo? Então no passado Um arroba de cacau comprava um saco de adubo Hoje você tem que ter quase três arrobas de cacau Com certeza E passando aqui, seu Antônio Eu quero te mostrar aqui Uns clone aqui, novo Ele está fazendo oito meses E eu vou te mostrar que maravilha Certo, certo A gente vai olhar ele Pois é, esse é o papel aqui do canal Melhor Aproveitamento do Solo Passando o dia-a-dia, né? Então, faz parte Eu visitar a área do Zizinho também, sabe? É um grande amigo meu aqui, o Sr. José Ele está aqui nessa região aqui de Torres Certo E são povo trabalhador Povo honesto, sincero Eu gosto de lembrar Isso aqui é clone que eu fiz na saca Fiz a sementeira e clone na saca aí Certo, certo Só que eu não gostei de trabalhar com ele Porque ele atrasa muito, entendeu? Uhum Na saída dele ele atrasa muito Tá bom, certo Eu concordo Ele é a idade que ele tem aí Se fosse feito no clone no pé mesmo O cavalo no pé Ele já estaria botando, entendeu? Certo, certo Mas está bom, hein? Muito obrigado Outro é mais na frente ali Vou lhe mostrar de oito meses Vou aqui registrar aqui um outro pé de cacau aqui De oito meses Olha Olha Então, como eu estava falando, o objetivo do canal, o melhor aproveitamento do solo, é não passar só o meu trabalho, mas sim o trabalho dos vizinhos também, dos amigos, para a gente visitar, tipo troca de conhecimento, sobre o trabalho do dia a dia do campo. Então, tem alguma parte aqui também que não está clonado, né? É, tem alguma parte que não está clonado aí, esses coisinhos aqui tem oito meses de idade, agora tem o pé dele aí que já desfrutei, tirei algum fruto de algum pé, olha esse pézinho aqui, está com oito anos, oito meses, olha que coisa linda que está vindo aí, está precisando de espalhar um pouquinho, mas é uma coisa linda, está com oito meses de idade, e aqui tem alguns pé que eu já estou desfrutando, olha lá mesmo, aquele que está com oito meses de idade, mas já tem alguma coisa madura, e vamos passar aqui, vou lhe mostrar um pé de jabuticaba aqui, deixa eu ver o pé de jabuticaba, mostra aí, olha aí. Esse é o cavalo, né? Esse aí é, esse aí é o cavalo. Certo. Aqui é um dos agricultores familiares de Lopeçanha, certo? A gente tem o maior prazer de registrar o trabalho da gente, certo? Então, eu estou aqui diante de um pé de cavalo, né? Esse aqui é um cavalo. Esse daqui é clonário. Oito meses, que coisa linda aí, está com oito meses aí. Então, esse aqui é certo, é por isso que ele falou um pé de jabuticaba, né? Porque ele está cheio, totalmente o pé, né? Você está vendo aqui. E você está vendo o espaço dele, é muito pequenininho para o solo, né? Então, está vendo que o pé é novinho mesmo, certo? Esse é 651? Esse é 651. 651. Aí está com oito meses aí, eu comprei um adubo muito bom, comprei caro o adubo, 350 reais o saco, mas valeu a pena. Valeu a pena, certo, certo. Mas é isso aí, o papel do agricultor familiar é esse, ele vai pesquisando o seu trabalho, desenvolvendo suas técnicas e analisando o dia-a-dia da planta, da sua roça, o melhoramento, certo? Está ok, gente? Um abraço aí para todos, não deixam de nos estar sempre aí, seguindo o nosso canal aí, sempre nos compartilhando, certo? Esse aqui é cavalo, mas olha que coisa linda também, está igualmente o pezinho de jabuticaba aí também, está uma coisa linda. É isso aí, o papel é esse aqui, esse é o nosso trabalho, então finalizamos o vídeo aqui na roça do seu José, certo? onde há um cidadão também que está começando o seu dia-a-dia. O senhor já trabalhou fora ou sempre foi na luta da roça aqui? Seu Antônio, eu hoje estou com 35 anos, mas toda a vida eu tive esse pedaço de terra aqui, esse pedaço de terra aqui foi doado pelo meu pai, entendeu? Foi doado, eu gosto de lembrar também disso, isso para mim é um orgulho de ter nada a chance de eu trabalhar, entendeu? Certo. Aí eu tenho esse pedaço de terra aqui desde a idade mais ou menos de seus sete anos de idade, só que eu levava a vida para aqui, para ali, para aqui, para ali, entendeu? Eu já rodei aí, Morro de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, tudo eu já rodei. Certo. A última vez que eu resolvi trabalhar, fazer alguma coisa para mim, eu morava em Belo Horizonte, Certo, certo. Em Belo Horizonte, em 2016, aí eu estava com o trabalho lá, depois eu parei e pensei a vida, eu digo, rapaz, eu tenho terra na Bahia, vou trabalhar, vou trabalhar para mim. Aí vim e comecei a fazer essa areazinha aqui. Certo. Hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter feito essa areazinha aqui e com a força do meu pai velho também, que é Cirilo, Patrício e o doutor. Isso, ótimo, ótimo, obrigado. Então é não desistir, né, companheiro? É isso aí, companheiro. Valeu, um abraço para todos aí e uma boa tarde.